O que foi que fez você perder? A coragem de lutar, o que foi que fez você perder? A coragem de viver, o que foi que fez você chorar? Quando era tempo de sorrir, o que foi que fez você perder? Quando era tempo de chorar? Recepções e frustrações Sonhos que morreram antes de nascer A mesma rotina, noite e dia Matando a esperança que havia em ti Vem pra Jesus Esquece tudo Um novo tempo Ele tem pra te oferecer Com suas mãos Enxugam com suas lágrimas Num toque de vida Te dá razão pra viver Te faço um leão Sem medo de nada Agora Os salvos de Deus Somente milhares Migares de anjos Seguem ao seu lado Seguem ao seu lado E o leão de Cristo É vencer Vencer Vem pra Jesus Esquece tudo Esquece tudo Um novo tempo Um novo tempo Ele tem pra te oferecer Nosso água Enxugam com suas lágrimas Enxugam com suas lágrimas Num toque de vida Te dá razão pra viver Te faço um leão Sem medo de nada Sem medo de nada Os salvos de Deus São vinte milhares Milhares de anjos Sempre ao seu lado E o leão de Cristo É vencer Vencer Seu caso amanhã Sem medo de nada Os salvos de Deus Os salvos de Deus São vinte milhares Milhares de anjos Sempre ao seu lado E o leão de Cristo É vencer Vencer Te faço um leão Te faço um leão Sem medo de nada Sem medo de nada É vencer É vencer É vencer Te faço um leão Te faço um leão Sem medo de nada E o leão Te faço um leão E o leão Te faço um leão É vencer É vencer É vencer Amém.